Olá pessoal, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, estamos aqui de volta no GTA Sanders pra gente ver umas coisas da hora, uns negócios da hora Uns negócios que provavelmente você nunca viu no GTA Sanders e nem sabia que isso existia no jogo que dava pra fazer isso É uns bugs da hora, vamos colocar como bug porque é bug, vocês vão ver, tá? Mas é interessante Mas logo que é aqui, logo aqui no início do vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar o canal, não custa nada Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que curte também GTA, que não conhece o canal, sei lá, enfim Compartilha com ele que isso aqui é interessante, é da hora, dá pra vocês se divertirem aí brincando com os NPCs Vocês vão ver cara, é da hora Então não esquece de deixar aquele like, aquele compartilhamento e comentar obviamente aqui embaixo se vocês conhecem isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Assista até o final hein, pra ver tudo direitinho como é pra vocês fazerem aí também É isso, deixa aquele comentário aí, lembrando a vocês que minhas redes sociais estão aqui na descrição também Tem um monte de vídeo aí, canal interessante do GTA Sanders, dá uma conferida Com certeza tu vai se interessar por algum e a gente vai ver agora essas bexigas doidas, sem enrolação, desde o GTA Sanders Então a primeira bexiga que a gente vai ver nessa bexiga é com a namorada do CJ Ô Brasilo, o que é que você vai fazer com a namorada do CJ? Como assim? Eu não entendi É, você vai ver, você vai ver, tá? Você vai ver, você vai ver, o negócio é doido, o negócio é doido Ó, tô aqui em San Fierro, né? Vamos, pode ser com qualquer namorada, tá? Eu tô dando só um exemplo, beleza? Pode ser com a Denise, pode ser com as outras, ô meu Deus Ô polícia, eu tô fazendo um trabalho aqui, mostrando as coisas pro pessoal Tem educação, credo Enfim, vamos ver se ela tá em casa também, né? Vixe, eu acho que ela não vai tá não Ih, ela não tá não, mano Vixe Agora ela tá em casa, cara Vamos lá falar com a menina Falar com a moça E aí, moça? Tudo bom, mulher? Oi, mulher, tudo bom? Como é que a senhora tá? A senhora tá passando bem? A senhora quer se divertir, então bora se divertir Ó, vamos pegar Eita, tô sem arma, peraí Olha aqui, é isso que eu preciso, cara Pega aí essa bomba remota, né? Que a gente vai precisar pra mostrar uma coisa pra vocês aqui Pra gente poder fazer os bagulho Né? A mulher quer se divertir Então vamos fazer ela se divertir Ela quer ficar feliz Então a gente pega a bomba adesiva E observa Tá bom, vamos levar pra casa Ó Observa que tá colado nela Tem que colar nela a bomba, hein? Tem que colar nela a bomba Olha, vamos colar outra aqui Eita, que colei errado Ô, polícia chata do caramba, véi A pessoa não pode nem fazer uma brincadeira, mano Não, acabou, foi Eita, bexiga Ô, mulher, vem aqui Mais distante Porque aquela ali do chão vai dar mera, né? Cês tão vendo que bagulho tá colado nela, ó Eu vou detonar, hein? Ela não morre, gente Vamos de novo Eu vou colocar aqui a trapaça Ó De arma É a trapaça 3 ali de arma e tal Tem essas bombas aqui Vamos colar nela aqui Fica quieta, mulher Olha Vamos colar um monte, hein? Tá bexiga, véi A mulher vai ficar com bomba adesiva pelo corpo todo Que bexiga é essa, mano? Olha É a mulher bomba Olha Eita Olha isso, véi Pra vocês verem que é bugado Que meu número não diminui ali, ó De bomba Opa Aí vamos Vem cá, mulher A senhora É Mulher bilada, hein? Na minha moto não Pra cá, vem Olha isso Ela não morre Ela não morre Ela Não morre E ela continua seguindo Gente Ô, mulher Eu tô te explodindo E tu tá me seguindo É doida Ô, bicha doida Olha Vamos colocar mais nela, ó Fica bugado, ó Tipo no ar E você fica Aí fazendo, né? Um divertimento Ô, polícia chata Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, gente Você acalme Eu e a mulher não morre, não A mulher é invencível Vem cá, mulher Olha Ela explode Os carros Mas ela não morre, velho Vamos ver quanto de vida ela tem Ó Cheinha Entenderam? Brincadeira As polícias tudo morrendo Ai, vem fazer de novo E aí, mulher Vem cá Olha E ela ainda continua Tadinha, mano Que maldade, velho Que absurdo Obviamente Se eu usar outro tipo de arma Eu vou matar ela Tá, ó Ó Tá vendo? Eu tô perdendo respeito com ela E a vida dela tá diminuindo Então, ó Aqui eu já Matei a mulher, né? Sua namorada morreu Is dead Is dead A mulher morreu, homem Não me mata também, não Pelo amor de Deus Falta de respeito A mulher morreu Is dead Ela não tá aqui mais, coitada Faleceu Vamos pra segunda bexiga aqui, cara Se liga, ó Nossa tarefa É achar um NPC Que esteja com o passageiro Seja na parte de trás do carro Ou na frente aí Seja dois NPC num carro só Porque a gente vai roubar o motorista E o outro NPC tem que ficar no carro Então se liga Vamos ver se a gente acha aqui O problema é achar O que vai mais demorar Vai ser isso, né? Mas depois que nós achar Acabou Ó, aqui a mulher tá sozinha Sozinha Só tem gente sozinha aqui, é? Eu sei que tá tendo aí O Colonga, né? Mas não é isso não, mulher Vem cá Aparece gente aí Vamos procurar NPCs Que estejam Né? Com amiguinhos No carro Eu preciso Gente com amiguinho Gente com amiguinho Opa! Aqui tem um amiguinho Olha! Tem até três amiguinhos Será que vai funcionar? Um deles vai funcionar Observa Vamos roubar o carro E vamos acelerar logo em seguida, tá? Acelera pros outros caras Não saírem do carro Deixa eu tirar a polícia aqui Uma mulher se jogou Ah, os caras se jogou, mano Ah, velho Já não vai funcionar Vamos catar outro Tem que ter a pessoa ficada dentro, velho Isso é uma perreira, né? A pessoa quer fazer umas brincadeiras No GTA San Mas eles não conseguem Vamos sair caraçando aqui, gente Vamos sair caraçando Até encontrar Achei, 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 achei aqui A próxima vítima Agora não se levanta Já era Tá na moita Vamos lá, ó Pega com o NPC O NPC da filha da mãe Ah, já tem outro caraca aqui Já tem outro Vamos roubar tu Fica aí, hein, mulher Não só sai, não Fica aí Tem que ser um que fique, gente Tem que ser um que fique Porque senão vai dar merda Ah, mano Você é uma perreira, bichiga Opa! Temos uma vítima Opa! Temos uma vítima Olá Tudo bom, meu querido? Como é que o senhor vai? Como é que passa a família, os amigos? Espero que bem Espero que bem Espero que o senhor passe bem Ó, o cara saiu do carro É isso que eu precisava Gente, ele fica invencível, tá? Você pode atirar como for nele, ó Ele não morre Vocês viram ali a vida? Ele morreu depois Porque ele meio que tem um ataque É... Cardíaco O NPC Eu vou tentar mostrar pra vocês novamente, cara Um outro exemplo Então, a tática é essa Tu pegar um NPC Aí que esteja É... Dirigindo aí, né? O carro, né? E que esteja com um acompanhante Tá? Tem que ter um acompanhante Pega esses membros de gangue, não Seus membros de gangue é zoado O NPC é normal Se ser membro de gangue Da Google É... Coloca entre a parede Qualquer parede E o NPC Ele vai sair do carro Ele vai dar um jeito De sair do carro E quando ele sai do carro Ele buga Então acontece isso Que vocês viram aí Do NPC ficar invencível Com a mira em cima dele Atirando Ele... Era pra ter morrido E ele não morre Com um tempo depois Alguns segundos depois Ele meio que morre De parada cardíaca Sei lá, cara Como posso dizer Ele simplesmente morre do nada Sabe? É um bug Que acontece no jogo Algo realmente temporário A gente pode colocar assim A gente, né? Priscila Falar direito Podemos colocar assim Que é meio que algo temporário Que acontece ali É... Porque tu meteu o palo no NPC Ele tá morto Só que ele não tá morto Meio que o jogo Tem um lag mental, sabe? E depois fala Eita, esse NPC tá morto, bixiga Então é basicamente isso Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Se gostou, como sempre Não esquece aí Deixar aquele like Deixar aquele compartilhamento Comentário também Se vocês conheciam Esses bagulho aí Esses bugs, na verdade Dentro do GTA San Andreas A gente se encontra então No próximo vídeo Valeu Deixa aquele like aí Pra ajudar nós E a gente se encontra Na próxima Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau